Olá pessoal, começando mais uma aula da disciplina Aos Brinários de Geometria Analítica 2 e continuando a falar sobre operadores ortogonais. Nessa aula a gente vai começar a falar sobre as propriedades dos operadores ortogonais, tá bom? Bom, eu coloquei aqui, listei aqui quatro propriedades dos operadores ortogonais e a gente vai analisar uma a uma e ver as suas consequências. Eu não vou demonstrar essas propriedades, isso já está bem demonstrado nos livros didáticos, mas o que importa para a gente aqui é entender as consequências, o que é que isso tem, qual o significado dessas propriedades para a gente, tá? Então, seja ter de ver um operador linear ortogonal. A gente já viu qual é a definição de operador ortogonal no último vídeo. O que é o operador ortogonal? É aquele operador em que a imagem de um vetor V, o módulo da imagem de um vetor V, é igual ao módulo de V, certo? Então, o comprimento do vetor, o módulo do vetor é preservado pelo operador linear ortogonal. É isso que diz a definição. Bom, a primeira propriedade diz o seguinte, se eu pegar a matriz desse operador linear, poder ser a matriz canônica, por exemplo, a inversa da matriz do operador linear é igual ao transpósito da matriz do operador linear. Para quem não sabe, essa notação aqui é a definição exata do que é a matriz ortogonal. Então, a gente pode dizer que uma matriz ortogonal define um operador ortogonal. Bom, essa definição, a inversa da matriz é igual à transposta dela, é a definição de matriz ortogonal. Então, a primeira propriedade significa para mim que uma matriz ortogonal define um operador ortogonal. define um operador ortogonal. O que significa isso? Se você pegar uma matriz e essa matriz tiver que obedecer essa propriedade, a inversa dela é igual à transposta dela, então essa matriz é ortogonal. E como ela é uma matriz ortogonal, ela representa também um operador ortogonal. Então, isso é o significado da primeira propriedade. A segunda propriedade diz que o determinante da matriz do operador ortogonal vai ser mais um ou vai ser menos um. Então, se você tiver um operador ortogonal, se obter a matriz dele, calculou o determinante, o resultado pode ser só mais um ou menos um, uma coisa ou outra. Isso aqui é interessante para a gente porque nos faz pensar no seguinte, se o determinante é mais um ou menos um, significa que ele sempre vai ser diferente de zero. Então, todo operador ortogonal é inversível, já que sempre o determinante vai ser diferente de zero. Sempre vai ser ou mais um ou menos um. Então, todo operador ortogonal é inversível. É inversível. Então, eu posso... Inversível. Eu sempre posso obter o operador inverso de um operador ortogonal. Tá certo? Bom, essa propriedade dois aqui, ela ainda vai ter um interesse para a gente em breve. Vou explicar também qual é o significado desse mais um e menos um, geometricamente, o que isso significa para a gente. Bom, a terceira propriedade diz que o operador linear, ele preserva o produto interno. Tá certo? Ou seja, o produto escalar por V é igual ao produto escalar T de U e T de V. Daqui sim, decorre algo que é muito interessante para a gente. Bom, imagina que eu quero calcular o ângulo entre U e V. Como calculo o ângulo entre U e V? Sendo U e V dois vetores dados. Para calcular o ângulo, a gente usa aquela fórmula que a gente já viu lá nas aulas de algebra linear e geometria analítica 1. O ângulo entre os vetores U e V é dado por o cosseno do ângulo é U escalar V dividido por módulo de U vezes módulo de V. É assim que se calcula o ângulo entre os vetores U e V. Bom, como que se calcula o ângulo entre T de U e T de V? Lembrando que T de U é um vetor e T de V é outro vetor. Então, vamos calcular o ângulo entre T de U e T de V. A gente utiliza a mesma fórmula assim. Para calcular o ângulo, a gente vai fazer o cosseno do ângulo é o produto escalar do vetor T de U com o vetor T de V, ou seja, T de U escalar T de V, dividido por módulo de T de U vezes módulo de T de V. O interessante de observar o ângulo entre U e V e o ângulo entre T de U e T de V é o seguinte. observa uma coisa em primeiro lugar. A gente já sabe que U de V, U escalar V é igual a T de U escalar T de V. Ou seja, a expressão que aparece no numerador aqui, vou chamar de expressão 1, U escalar V, é igual à expressão que aparece no numerador dessa segunda expressão, T de U e T de V. Então, por V é igual a T de U escalar T de V. Então, significa que o numerador dessas duas expressões é igual. Certo? Além disso, a gente sabe que, por definição, qual é a definição de operador ortogonal? A definição diz que o módulo de T de V é igual ao módulo de V. Certo? Então, olha só. Por definição, eu sei que o módulo de U é igual ao módulo de T de U. E também sei que o módulo de V é igual ao módulo de T de V. Pessoal, o dano é que se tirou isso. Isso é a definição de operador ortogonal. A imagem, o módulo da imagem do vetor U é igual ao módulo de U. O módulo da imagem do vetor V é igual ao módulo de V. O que se mostra para mim é que módulo de U é igual ao módulo de T de U. Módulo de V é igual ao módulo de T de V. Então, mostra que o denominador dessa expressão é igual ao denominador dessa expressão, já que o módulo de U é igual ao módulo de T de U e módulo de V é igual ao módulo de T de V. Então, como eu tenho uma expressão do numerador que é igual a uns dois casos e uma expressão do numerador que é igual a uns dois casos, isso significa que o cosseno desses ângulos é o mesmo, que esses ângulos são iguais. Então, na prática, o que significa tudo isso que eu acabei de falar? A partir dessa expressão do cosseno, entre U e V, T de U e T de V, eu mostro para vocês que o ângulo formado por U e V é o mesmo ângulo formado por T de U e T de V. Então, isso significa que, em decorrência dessa propriedade, por que em decorrência dela? Porque a gente usou para mostrar que o que a gente obtém no numerador nos dois casos é igual. E também, em decorrência da definição, que foi o que a gente utilizou para mostrar que a expressão que está no denominador é igual a uns dois casos, mostram para a gente que o ângulo entre U e V é o mesmo ângulo entre T de U e T de V. Tá bom? Então, a gente diz aqui que o operador ortogonal preserva o ângulo entre vetores. nos exemplos, a gente vai ver que isso aqui vai ficar bem claro para a gente. Mas, a princípio, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, se você pega lá, por exemplo, no L2, eixo X, eixo Y, e aqui tem um vetor U e um vetor V, e tem um ângulo T entre eles. Se eu calcular a imagem do vetor U e a imagem do vetor V, eixo X, eixo Y, então, imagina que o vetor U está aqui, a imagem do vetor U é esse vetor, e a imagem do vetor V é esse vetor aqui. O ângulo entre T de U e T de V vai ser o mesmo ângulo entre U e V. Tá bom? Então, o operador linear T, ele preserva o ângulo entre U e V, e o ângulo entre U e V é o mesmo ângulo entre T de U e T de V. É isso que a gente consegue mostrar a partir disso aqui, usando a propriedade 3, e usando a definição de operador ortogonal. Tá bom? Uma outra coisa interessante, é que o operador transforma, o operador ortogonal transforma bases autonomais em bases autonomais também. O que significa isso? Primeiramente, a gente viu na última aula o que é uma base ortonormal. Uma base ortonormal é uma base ortogonal, cujos vetores são unitários. Então, o exemplo mais conhecido, se você pegar a base canônica, ou seja, a base que tem os vetores E1 e E2, agora já estou falando da propriedade 4, né? Então, sendo que E1 é o vetor de coordenadas 1, 0, e E2 é o vetor de coordenadas 0, 1. Então, estou pegando aqui uma base, o autor normal de quem? Do E2. Por que essa base é o autor normal? Porque E1 é perpendicular a E2, ou seja, E1 e E2 formam um ângulo de 90 graus. Se você usar a fórmula para calcular o ângulo aqui, você vai perceber que o ângulo é 90 graus, entre E1 e E2. E, além disso, o módulo de E1 é 1, e o módulo de E2 também é 1. Calcular o módulo desse vetor dá 1, e o módulo desse vetor também dá 1. O que eu estou falando na propriedade 4 é que o operador ortogonal ele transforma bases autonomais em bases autonomais. Ou seja, ao calcular a imagem do vetor E1 e do vetor E2, eu vou obter uma outra base. Então, peça o seguinte. Imagina que eu vou calcular a imagem desse vetor E1. Calcular o T de E1. A imagem desse vetor E1, eu vou chamar de U1. E a imagem do vetor E2, eu vou chamar de U2. Eu estou dizendo para você que a imagem desse vetor E1 e a imagem desse vetor E2 formam uma base que também é autonormal. Ou seja, que o operador ortogonal transforma uma base autonormal em outra base autonormal. Como assim, professor? Se eu pegar uma base que vem do quê? Da imagem dos vetores de uma base autonormal. Então, eu vou pegar uma base composta pelos vetores U1 e U2. Quem quer o U1? É a imagem do E1 através de um operador ortogonal. Quem quer o U2? É a imagem do vetor E2 através de um operador ortogonal. O que isso permite concluir? Será que essa base B é uma base autonormal também? Assim como a base canônica é autonormal? Como que eu faço para verificar isso? Para verificar se a base é autonormal, a primeira coisa que eu preciso verificar é o ângulo entre o U1 e U2. Bom, a gente já viu da propriedade anterior que o operador ortogonal preserva o ângulo entre vetores. O que significa isso? Que o ângulo entre E1 e U2 O ângulo entre E1 e U2 vai ser o mesmo ângulo entre T de U1 e T de U2. O ângulo entre E1 e U2 E1 e U2 são vetores ortogonais, são perpendiculares. O ângulo entre eles é 90 graus. Então, o ângulo entre T de U1 e T de U2 também vai ser 90 graus. Isso, quem disse, foi a propriedade anterior. O operador ortogonal para lidar com ângulo entre vetores. Está certo? Então, se E1 e E2 formam 90 graus, a imagem de E1 e a imagem de E2 continuam formando o ângulo de 90 graus. Só que a imagem de E1 é o vetor que a gente chamou de E1 e a imagem do vetor E2 é o vetor que a gente chamou de U2. Então, os vetores de U1 e U2 formam 90 graus. O 1 é perpendicular a U2. Está aqui, então, que essa base é ortogonal. Para mostrar que essa base é otonormal, falta verificar, além de, dessa base, que é vetores ortogonais, falta verificar se esses vetores dessa base são unitários, ou seja, se o módulo deles é igual a 1. Então, qual que vai ser o módulo desse vetor 1 e qual que vai ser o módulo do vetor 2? Bom, a gente sabe, por definição, qual que é a definição de operador ortogonal? O módulo da imagem do vetor B é igual ao módulo do vetor B. Essa é a definição de operador ortogonal. E isso mostra para mim o seguinte, o módulo da imagem do vetor E1 é igual ao módulo do vetor E1. O que é o módulo do vetor E1? O 1 é um vetor unitário? O módulo não é um 1? É um ex-vetor aqui. Ele é unitário, tem módulo 1. Então, o módulo da imagem de E1 é igual ao módulo de E1, que é 1. Então, o módulo da imagem de E1 é 1. Igual a 1. Bom, mas a imagem de E1 é o vetor que a gente chamou de U1. Então, eu acabei de mostrar que o módulo de U1 é igual a 1. Da mesma forma, mostra-se que o módulo do vetor U2 também é 1. Quem que é o módulo de U2? Por definição, a gente sabe que a imagem do vetor E2 em módulo é igual ao módulo de E2. Essa é a definição do quadrador ortogonal. O módulo de E2, E2 é o vetor de coordenadas E1, o módulo de E2 é 1, é um unitário, esse vetor. então significa que o módulo da imagem de E2 tem que ser 1 também, se T é o operador ortogonal. Mas como a imagem de E2 foi o que a gente chamou de U2, então significa que o módulo de U2 é 1 também. Portanto, o que que permite concluir? Qual é a observação que eu faço sobre essa propriedade 4? Essa propriedade 4 me diz o seguinte, se eu pegar uma base ortonormal, como é que eu peguei a base canônica dos E2? Um operador ortogonal transforma os vetores dessa base ortonormal em vetores de outra base que também vai ser ortonormal. A base formada pelos vetores U1 e U2, sendo que U1 é a imagem desse vetor E1 e U2 é a imagem do vetor E2, também é uma base ortonormal, assim como a base canônica. Está certo? Então, essa é a explicação que está por trás disso daqui. Bom, assim como U1 e U2, essa base canônica, determina o sistema de coordenadas retangulares X, Y, uma outra base obtida através da imagem desses vetores, também vai ser uma base ortonormal e essa base vai determinar um sistema de coordenadas alternativas, que a gente pode chamar de sistema de coordenadas retangulares X, O, X, D, A, Y, Y, Certo? Então, o vetor U1 determina o eixo X, e o vetor U2 determina o eixo Y, esse é o raciocínio que está por trás disso daqui. Vamos fazer exemplos, porque como exemplos fica mais fácil de entender essas quatro coisas que eu coloquei aqui que são importantes, essas quatro propriedades. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte. Primeiro exemplo, deixa eu pegar aqui o que eu anotei. Eu peguei o operador T de L2 em L2 definido por T de X, Y igual raiz de 3 sobre 2X mais 1 meio de Y e menos 1 meio de X mais raiz de 3 sobre 2Y. Tá? Peguei esse operador, então, do L2 no L2. Primeira coisa que eu vou fazer nesse exemplo vai ser verificar se ele é um operador ortogonal. Como que a gente faz para verificar se ele é um operador ortogonal? Bom, primeira coisa, então, é verificar se o módulo de T de XY é igual ao módulo, vou colocar de outra forma para ficar mais didático, se o módulo do vetor do vetor V do R2 é igual o módulo da imagem do vetor V do R2 que é igual ao módulo de V. Então, para verificar isso, considera o vetor V, o domínio R2, então, considera o vetor V do voz X, Y que pertence ao R2. Vamos verificar se esse operador dado é ortogonal utilizando para isso a definição. que está aqui. Bom, então, vamos lá. Módulo de T de V é a mesma coisa que o módulo de T que é o vetor V e o vetor de coordenada XY. Como é que calcula o módulo disso? É a raiz quadrada de quem? A imagem do vetor XY é dada por essa expressão. O módulo é calculado por raiz quadrada de ABC X ao quadrado mais a ordenada ao quadrado. Então, eu vou pegar a precisão ao quadrado raiz de 3 sobre 2X mais 1 meio de Y ao quadrado mais a ordenada que é menos 1 meio de X mais raiz de 3 sobre 2Y ao quadrado. Como é que vai ficar essa expressão, então? Aplicando aqui os produtos notáveis vai ficar raiz de quadrado do primeiro dá 3 quartos de X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo então vai ficar mais raiz de 3 sobre 2XY mais o quadrado do segundo então 1 quarto de Y ao quadrado. Aplicando aqui o produto notável também quadrado do primeiro então isso aqui vai ficar mais 1 quarto de X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro do segundo então menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo então menos raiz de 3 sobre 2XY mais o quadrado do segundo quadrado de raiz de 3 sobre 2Y então vai ficar mais 3 sobre 4Y ao quadrado. Então isso tudo dentro da raiz. Bom raiz de 3 sobre 2XY vai contar com menos raiz de 3 sobre 2XY 3 quartos de X ao quadrado mais 1 quarto de X ao quadrado dá 4 quartos de X ao quadrado então vai ficar raiz de 4 quartos de X ao quadrado mais 1 quarto de Y ao quadrado mais 3 quartos de Y ao quadrado 4 quartos de Y ao quadrado. 4 quartos é 1 4 dividido por 4 dá 1 então isso é a mesma coisa que raiz de X ao quadrado mais Y ao quadrado raiz de X ao quadrado mais Y ao quadrado nada mais é do que o módulo do vetor B módulo de B é raiz da abscissa mais raiz da ordenada dentro da raiz módulo do vetor B é abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado dentro da raiz raiz de X ao quadrado mais Y ao quadrado é o módulo de B então eu mostrei que o módulo da imagem de B é igual ao módulo de B portanto esse operador é o operador linear ortogonal bom? então a primeira coisa que eu queria mostrar foi mostrar que esse operador ele é ortogonal segunda coisa agora vamos verificar a primeira propriedade vamos verificar se esse operador ele é determinado por uma matriz ortogonal tá bom? o que é uma matriz ortogonal? é uma matriz em que a sua inversa coincide com a sua transposta então quem é a matriz carmônica desse operador? a matriz carmônica desse operador é a matriz que tem quais entradas né? as entradas vão ser raiz de 3 sobre 2 1 meio menos 1 meio e raiz de 3 sobre 2 essa é a matriz carmônica desse operador linear vamos verificar se a inversa dela coincide com a transposta então a primeira coisa calcula a inversa depois a gente calcula a transposta e vê se a gente obteve o mesmo resultado né? nesse caso essa matriz aqui será chamada de matriz ortogonal e ela estará definida no operador ortogonal só pra gente verificar a propriedade quem que é a inversa da matriz de T quem que é a inversa dessa matriz primeira coisa eu vou calcular o determinante então o determinante dessa matriz vai ser o produto das entradas da diagonal principal raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos o produto das entradas da diagonal secundária 1 meio vezes menos 1 meio bom qual que é o resultado aqui? isso aqui vai ficar 3 quartos menos 1 meio vezes 1 meio menos 1 meio mais 1 quarto 3 quartos mais 1 quarto dá 4 quartos que é igual a 1 então o determinante disso daqui é 1 então como é que eu vou calcular a inversa? vai ficar 1 sobre 1 multiplicado pela matriz estou tentando encaixar essa matriz troca de entradas da diagonal principal como elas são iguais não faz diferença raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 sobre 2 troca o sinal das entradas da diagonal secundária troca o sinal das entradas da diagonal secundária então vai ficar menos 1 meio e 1 meio positivo como eu estou pegando essa matriz e multiplicando por 1 dá o mesmo resultado então essa matriz aqui é a matriz inversa da matriz do operador linear legal? agora que eu já tenho a matriz inversa vamos calcular a transposta dessa matriz T quem quer a transposta? perceba que aqui eu vou usar o T minúsculo para não confundir com o T maiúsculo que define o operador tá? então esse T minúsculo aqui corresponde à transposta matriz transposta é aquela matriz que linha é a coluna então a primeira linha vira a primeira coluna raiz de 3 sobre 2 1 meio é a primeira linha vai ser a primeira coluna raiz de 3 sobre 2 1 meio segunda linha vezes a segunda coluna menos 1 meio raiz de 3 sobre 2 menos 1 meio raiz de 3 sobre 2 obtível é a mesma matriz ou não? obtível a matriz que é obtível a inversa de T é essa matriz a transposta a gente tem essa matriz e elas são iguais o que mostra aqui essa matriz aqui é uma matriz ortogonal e aí como eu disse uma matriz ortogonal define um operador ortogonal essa matriz ortogonal ela é ortogonal o perfil inverso é igual a sua transposta e essa matriz ortogonal ela define esse operador ortogonal legal? então a primeira propriedade que foi mostrada com tranquilidade a segunda propriedade diz que o determinante da matriz é mais 1 ou menos 1 bom, eu já calculei o determinante aqui quando eu estava mostrando essa propriedade precisa calcular o determinante para poder calcular a inversa e o determinante da matriz T é 1 positivo então está aqui nesse operador o determinante é mais 1 e se o determinante é mais 1 ele é diferente de 0 consequentemente esse operador ele é inversivo então propriedade 2 está ok também calculei o determinante disso o determinante é 1 como pregui aqui ou o determinante vai ser 1 ou vai ser menos 1 bom terceira coisa que eu preciso mostrar é que o produto escalar UV é igual ao produto escalar T de UV então vamos ver isso aqui como que a gente vai mostrar isso então para a gente provar isso vou fazer o seguinte considera então o vetor de coordenadas X1 Y1 vai de 2 né e V o vetor de coordenadas X2 Y2 também vai de 2 certo o que vai ser o produto escalar por V o produto escalar por V é o produto do vetor 1 de coordenadas X1 Y1 escalar um B de coordenadas X2 Y2 e para fazer esse produto escalar eu faço abcissa vezes abcissa X1 vezes X2 mais ordenada vezes ordenada Y1 vezes Y2 então o resultado do produto escalar UV é esse daqui X1 X2 mais Y1 Y2 agora eu vou fazer esse outro lado e vamos ver se o resultado vai ser o mesmo bom e aí a gente mostra que o produto UV dá o mesmo resultado que o produto escalar T de U T de V então agora eu quero calcular o produto escalar T de U T de V bom quem que é o vetor o vetor o vetor de coordenadas X1 Y1 então eu vou ter o T de U é o T X1 Y1 escalar T de V quem que é o vetor UV coordenadas X2 Y2 o produto escalar com o vetor T de V que é o T de X2 Y2 bom quem que é a imagem do vetor X1 Y1 substitui na forma do operador linear o X por X1 e o Y por Y1 então como resultado o que a gente vai obter vou escrever aqui embaixo com a foto de espaço então a imagem do vetor de coordenadas X1 Y1 vai ser 3 raiz de 3 sobre 2 X1 mais 1 meio de Y1 menos 1 meio de X1 mais raiz de 3 sobre 2 Y1 vou substituir o X e o Y por X1 e Y1 respectivamente então isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 X1 mais 1 meio de Y1 e menos 1 meio de X1 mais raiz de 3 sobre 2 de Y1 vezes Y1 legal esse produto escalar que eu estou calculando de T de X1 Y1 com T de X2 Y2 então T de X1 Y1 está aqui agora eu vou fazer o produto escalar com T de X2 Y2 quem que é o T de X2 Y2 calcula a imagem do vetor X2 Y2 basta substituir X e Y por X2 Y2 respectivamente então isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2 X2 mais 1 meio de Y1 menos 1 meio de X2 mais raiz de 3 sobre 2 Y1 como é que calcula o produto escalar entre esses dois vetores assim como a gente calculou o produto escalar entre U e V que eu vou fazer a abscissa vezes a abscissa mais ordenada vezes ordenada então eu vou fazer essa abscissa vezes essa abscissa mais essa ordenada vezes essa ordenada então vamos lá eu vou fazer raiz de 3 sobre 2 X1 mais 1 meio de Y1 que é a abscissa desse vetor multiplicado pela abscissa do outro vetor que é raiz de 3 sobre 2 de X2 mais 1 meio de Y1 então 2 então abscissa vezes abscissa mais ordenada vezes ordenada então eu vou fazer menos 1 meio de X1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes 1 multiplicado por menos 1 meio de X2 mais raiz de 3 sobre 2 de Y1 agora eu tenho que fazer essa continha aqui para a gente ver o resultado que a gente vai chegar bom vou abrir um espaço aqui para que a gente veja como é que vai ficar então esse resultado né para fazer uma multiplicação aqui né de abscissa vezes abscissa esses dois parênteses a gente vai ter que fazer uma distributiva então a gente vai fazer a distributiva assim e assim não é isso? então vai ficar raiz de 3 sobre 2 X1 vezes raiz de 3 sobre 2 X2 então isso vai dar 3 quartos X1 X2 a gente passa aqui a pequena mais vamos lá então isso é igual 3 quartos né de X1 X2 porque 3 quartos raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 raiz de 9 é 3 né então no numerador vai ficar 3 X1 X2 2 vezes 2 4 no denominador agora raiz de 3 X1 vou multiplicar por 1 meio de Y2 então raiz de 3 sobre 4 X1 Y2 mais raiz de 3 sobre 4 X1 Y2 dando continuidade 1 meio de Y1 vezes raiz de 3 sobre 2 X2 então vai ficar raiz de 3 sobre 4 X2 Y1 mais raiz de 3 sobre 4 X2 Y1 certo? e agora esse vezes esse então vai ficar um tato Y1 Y2 dando continuidade isso agora mais não dá pra escrever aqui do lado então vou escrever embaixo mesmo mas dá pra visualizar distributivo aqui também ordenada vezes ordenada vai gerar isso daqui então vamos fazer distributivo isso aqui vai ficar menos 1 meio de X1 vezes menos 1 meio de X2 então vai ficar mais 1 quarto de X1 X2 correto? menos 1 meio de X1 vezes raiz de 3 sobre 2 Y2 vai ficar menos raiz de 3 sobre 4 X1 Y2 então menos raiz de 3 sobre 4 X1 Y2 certo? agora aqui embaixo raiz de 3 sobre 2 vezes menos 1 meio que dá menos raiz de 3 sobre 4 Y1 X2 ou X2 Y1 e esse vezes esse vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9 que é 3 então 3 sobre 4 Y1 Y2 mais 3 quartos Y1 Y2 o interessante aqui nessa expressão é o seguinte se você observar a gente tem aqui raiz de 3 sobre 4 X1 Y2 e aqui tem menos raiz de 3 sobre 4 X1 Y2 então essa parte aqui cancela com essa raiz de 3 sobre 4 X2 Y1 e menos raiz de 3 sobre 4 X2 Y1 então essa parte cancela com essa não sobra isso aqui bom colocando em ordem para ficar bem didático 3 4 de X1 X2 mais 1 4 de X1 X2 sobrou também o mais 1 4 de Y1 X2 Y2 e mais 3 4 de Y1 Y2 bom fazendo as pontinhas aqui 3 4 de X1 X2 mais 1 4 de X1 X2 dá 4 4 de X1 X2 4 4 4 4 é igual a 1 então esse resultado aqui vai gerar X1 X2 mais 1 4 de Y1 Y2 mais 3 4 de Y1 Y2 1 4 mais 3 4 dá 4 4 4 dividido por 4 é 1 então isso aqui dá Y1 Y2 bom toda essa conta que eu fiz aqui foi para calcular o que? T de U escalar T de V e o resultado desse produto aqui deu exatamente o que para a gente? X1 X2 mais Y1 Y2 que a gente acabou de obter estava pagando as contas aqui vamos entender o que significa isso eu estava mostrando através desse operador linear ortogonal que a propriedade 3 é válida ou seja dado um vetor U e V pertencente ao domínio então o vetor U do R2 e o vetor V do R2 o produto escalar do V tem como resultado a mesma coisa que o produto escalar T de U T de V então o produto do V deu o resultado X1 X1 X2 mais Y1 X1 X2 E o produto escalar T de U T de V deu o resultado X1 X2 mais Y1 Y2 também então o resultado é igual então acabei de mostrar que o V é igual a T de U escalar T de V tá certo? Então a terceira propriedade foi mostrada tá? bom, agora a gente vai para a última propriedade que é o que é mais interessante para mim aqui uma anotação que eu vou fazer porque eu vou relacionar essa última propriedade com a segunda então a gente calculou o determinante desse operador T e a gente viu que o determinante dele é 1 o determinante do operador T é igual a 1 positivo mais 1 tá? vamos lá vamos entender aqui o que que significa eu disse para vocês que o operador ortogonal ele transforma bases ortonormais em bases ortonormais tá? então vamos ver o que isso significa através desse exemplo de operador fica muito fácil entender quando a gente está aplicando no exemplo tá? então vou pegar a base ortonormal mais conhecida que é a base canônica do R2 a base canônica do R2 é a base que tem os vetores E1 e E2 sendo E1 o vetor de coordenadas 1 e 0 e E2 o vetor de coordenadas 0 e 1 essa base ela é ortonormal porque é uma base em que o vetor E1 é perpendicular ao vetor E2 e além disso o módulo de E1 é igual a 1 ele é unitário e o módulo de E2 também é igual a 1 ele também é unitário a partir dessa base aqui e utilizando o operador ortogonal fornecido na questão nós vamos obter uma outra base ortogonal então a partir dessa base utilizando o operador ortogonal eu consigo determinar uma outra base ortogonal que transforma uma base ortogonal em outra base ortogonal tá? então olha só que interessante eu vou determinar uma nova base que eu vou chamar de B e essa base B vai ter dois vetores o primeiro eu vou chamar de U1 e o segundo eu vou chamar de U2 tá bom? quem que vai ser U1? como eu preciso usar o operador ortogonal para eu transformar essa base em outra base então para obter U1 eu vou calcular a imagem através do operador T do vetor E1 calculo a imagem do E1 acho o 1 calculo a imagem do E2 e acho o 2 e esse U1 e o 2 que eu achar vão ser vetores que vão formar uma base ortogonal também esse é o acessão que a gente vai aplicar aqui então vamos lá quem que é o vetor U1? o vetor U1 vai ser obtido quando eu calcular a imagem do vetor E1 ou seja quando eu calcular a imagem do vetor de coordenadas 1 e 0 para calcular a imagem do vetor de coordenadas 1 e 0 eu vou substituir na fórmula de substituir o X por 1 e substituir o Y por 0 isso aqui é facinho substituindo o X por 1 e o Y por 0 a abscissa fica a raiz de 3 sobre 2 e a ordenada substituindo o X por 1 e o Y por 0 fica menos 1 e 0 então esse vetor U1 que é a imagem de E1 é o vetor de coordenadas de 3 sobre 2 e menos 1 e 0 vamos ver agora quem que é o vetor U2 bom se eu calcular para calcular o 2 eu vou calcular a imagem do vetor E2 então o 2 é a imagem do vetor E2 e a imagem do vetor E2 é a imagem do vetor de coordenadas 0 e 1 então para calcular a imagem do vetor E2 coordenadas nós vamos substituir o X por 0 e o Y por 1 então aqui eu vou ter a abscissa 1 meio e substituindo o X por 0 e o Y por 1 raiz de 3 sobre 2 então o vetor U2 é o vetor coordenado 1 meio raiz de 3 sobre 2 a minha pergunta é esses vetores U1 e U2 que foram obtidos através desse operador ortogonal então o vetor U1 foi obtido como imagem através do operador ortogonal do vetor E1 e o 2 foi obtido como imagem através do operador ortogonal do vetor E2 sendo que a 1 e a 2 formam a base canônica que é uma base otonormal do R2 a minha pergunta é essa propriedade 4 está certa? o operador transforma bases autonomais em bases autonomais ou seja essa base carmônica que é autonomal foi transformada em uma base B que também é autonomal como que eu vou saber se essa base é autonomal? bom a primeira coisa que eu preciso verificar então é o seguinte o 1 é ortogonal ou o 2 como que eu sei se 2 são perpendiculares? calculo o produto escalar entre eles se o produto escalar for 0 significa que eles são perpendiculares então calculo o produto escalar entre o 1 e o 2 como calcula isso? abscissa vezes abscissa mais ordenada menos ordenada então raiz 3 sobre 2 que é a abscissa de 1 vezes 1 meio mais ordenada que é menos 1 meio vezes ordenada que é a raiz de 3 sobre 2 o resultado fica raiz 3 sobre 4 só que aqui é menos mais vezes menos dá menos então menos raiz de 3 sobre 4 e raiz de 3 sobre 4 menos raiz de 3 sobre 4 dá 0 portanto o 1 e o 2 são perpendiculares eu nem precisava ter feito isso tendo em vista que o operador ortogonal como a gente viu aqui preserva o ângulo entre a 2 o que significa isso? se a 1 e a 2 formam um ângulo de 90 graus e a 2 formam um ângulo de 90 graus são perpendiculares então significa que como o operador ortogonal preserva o ângulo a imagem do vetor a 1 vai ser perpendicular à imagem do vetor a 2 o ângulo entre a 1 e a 2 é o mesmo ângulo entre a imagem e a 1 e a imagem de a 2 por isso que eles são perpendiculares quem que é a imagem de a 1? o vetor que eu chamei de 1 quem que é a imagem de a 2? o vetor que eu chamei de o 2 então a 1 é perpendicular a a 2 então a imagem de a 1 é perpendicular a a 2 como o 1 é igual a imagem de a 1 então o 1 é perpendicular ao 2 que é igual a imagem de a 2 parece confuso mas ele é bem simples na verdade então o 1 e o 2 são perpendiculares já mostrei a primeira coisa para verificar se essa base é ortogonal então essa base eu já sei que ela é ortogonal para mostrar que ela é ortogonal está faltando verificar qual que é o módulo de o 1 e qual que é o módulo de o 2 eu posso calcular o módulo de o 1 fazendo a raiz quadrada de abscissa ao quadrado mais coordenada ao quadrado aqui as coordenadas de 1 estou calculando o módulo isso aqui vai ficar igual raiz quadrada de 3 quartos mais 1 quarto que é 4 quartos raiz quadrada de 4 quartos 4 quartos é igual a 1 então isso aqui é igual a raiz de 1 igual a 1 então isso significa para mim que o módulo de o 1 é 1 tá então além de o 1 e o 2 serem perpendiculares o módulo de o 1 é 1 quem que é o módulo de o 2 faça a mesma conta e já vou adiantar que o resultado vai ser o mesmo o módulo de o 2 também é 1 bom eu não precisava ter calculado o módulo de 1 como eu fiz a conta toda aqui por que eu não precisava ter calculado esse módulo pelo seguinte por definição a gente sabe que o módulo da imagem de v é igual ao módulo de v caso ele seja um operador ortogonal correto bom então isso significa para mim que o módulo da imagem do vetor e1 no lugar do mesmo substituído por e1 tá então o módulo da imagem de e1 é igual ao módulo de e1 quem que é o módulo de e1 é 1 é um vetor unitário então o módulo e1 significa que o módulo da imagem de e1 é igual ao módulo de e1 que é 1 portanto o módulo da imagem de e1 é 1 e quem que é a imagem de e1 a imagem de e1 foi o vetor que a gente chamou tipo 1 para obter o 1 eu procurei a imagem de e1 através do operador ortogonal ter dado o enunciado da questão então o significado que o módulo de u1 é igual a 1 a mesma coisa que se aplica ao módulo de u2 o módulo de da imagem de e2 é igual ao módulo de e2 entretanto o módulo de e2 é 1 e2 é o vetor canônico aqui de forma essa base autonormal então o módulo da imagem de e2 é igual a 1 substituir o módulo de e2 por 1 se o módulo da imagem de e2 é 1 a imagem de e2 foi o vetor que a gente chamou de u2 então o módulo de u2 é igual a 1 sem precisar fazer pontos tá bom então mostrado isso né eu acabei de mostrar aqui que essa base b obtida a partir da base carmônica que é uma base ortogonal essa base b é uma base também ortogonal porque que a b é uma base ortogonal porque os vetores que compõem essa base são ortogonais e porque o módulo dos vetores que compõem essa base é 1 ou seja os dois vetores são unitários mais interessante do que isso é entender o significado geométrico disso que a gente fez na determinação dessa outra base a base carmônica determina um sistema de coordenadas tradicional x e o n essa outra base formada por u1 e o 2 pode determinar então um sistema de coordenadas alternativo que eu vou chamar de x' o y' tá então como assim professor veja bem eixo x e eixo i o eixo x ele é determinado pelo vetor e1 de coordenadas um zero para quem não lembra isso volta aí duas ou três aulas que eu expliquei isso o vetor e1 determina o eixo x e o vetor e2 determina o eixo y se eu pegar todos os vetores múltiplos g1 eu obtenho todos os vetores ou pontos em cima do eixo x se eu pegar todos os múltiplos g2 eu obtenho todos os vetores ou pontos em cima do eixo y então o eixo x ele tem a mesma direção em sentido do vetor e1 e o eixo y tem a mesma direção em sentido do vetor e2 esses dois vetores de e1 e e2 formam uma base que determina o sistema de coordenadas x e y correto? bom esses vetores dessa outra base autonormal essa base b que tem esses vetores 1 e o 2 determinam também um sistema de coordenadas mas não vai ser o sistema x e y vai ser um outro sistema de coordenadas retangulares como assim professor? quem é o vetor 1? ele tem coordenadas raiz de 3 sobre 2 e menos 1,5 então vou desenhar ele aqui raiz de 3 sobre 2 e menos 1,5 1,5 né? então esse vetorzinho aqui deixa eu desenhar de uma outra cor esse vetorzinho é o vetor por 1 perceba que esse vetor 1 é uma rotação do vetor e1 então se eu considerar o sentido anti-horário eu fiz a rotação desse ângulo todo aqui no vetor e1 para obter o vetor por 1 bom quem que é o vetor por 2? é o vetor de coordenadas 1,5 e raiz de 3 sobre 2 então x vale 1,5 e y vale raiz de 3 sobre 2 então vai dar um outro vetor aqui né? um pouco maior bom o que que é interessante para mim? que é 1 e é 2 determina um outro sistema de coordenadas tá bom? então esse vetor o 1 e o 2 determinam o outro sistema de coordenadas o vetor por 1 vai determinar o eixo que eu vou chamar de x' e o vetor o 2 vai determinar o eixo que eu vou chamar de y' tá bom? então eu tenho um outro sistema de coordenadas né? vou fazer com uma outra coisa e sair daqui determinado pelo vetor o 1 e o 2 esse que eu chamei de x' é determinado pelo vetor o 1 e o eixo que eu chamei de y' é determinado pelo vetor u2 legal? bom eu tenho entendido isso deixa eu ver se eu preciso acrescentar alguma coisa nessa explicação basicamente basicamente isso então o que a gente teve ali foi uma rotação né? o fono p1 rotacionou no sentido anti-horário esse ângulo o e2 rotacionou o mesmo ângulo no sentido anti-horário também bom? então essa transformação cujo determinante o operador ortogonal a gente viu que ele pode ter um determinante igual a mais 1 ou menos 1 correto? quando o determinante é mais 1 isso significa que esse operador ortogonal quando o determinante é mais 1 esse operador ortogonal me faz obter uma outra base ortonormal sendo que essa base ortonormal é obtida a partir de uma rotação da base de partido então eu parti da base canônica e obtive a base b os vetores da base b correspondem a uma rotação da base c base canônica então o vetor é 1 rotacionando todo esse ângulo me forneceu o vetor o 1 o vetor é 2 rotacionando todo esse ângulo me forneceu o vetor o 2 e o 1 e o 2 determinaram o novo sistema de coordenadas certo? então esse é o significado de transformar bases ortonormais em bases ortonormais o determinante é informativo se o determinante é mais 1 então a gente tem uma rotação eu vou fazer um exemplo agora para mostrar o caso em que o determinante é menos 1 um exemplo mais simples bem mais prático mas para mostrar o caso que o determinante é menos 1 porque aí a gente não vai ter só a rotação a gente vai ter uma rotação seguida de uma reflexão de um dos vetores em relação ao eixo x bom? então vou mostrar mais um exemplo aqui para a gente dar continuidade pegando mais um exemplo aqui vou pegar o operador t de r2 em r2 definido por t de xy é igual a menos y menos x tá? então como é que a gente vai fazer isso aqui? vamos lá primeira coisa que eu vou fazer com esse operador é verificar se ele é ortogonal vou fazer o mesmo todo o passo a passo que eu fiz no problema anterior só que com esse aqui que é um operador um pouco mais simples tem uma expressão um pouco mais simples então vamos lá primeira coisa vamos mostrar que esse operador é ortogonal ou seja temos que verificar se a imagem de V o módulo da imagem de V é igual ao módulo de V como que eu verifico isso? quem que é o módulo da imagem de V? sendo V um vetor do domínio é um vetor de coordenadas x, y do r2 então o módulo de V o módulo da imagem de V é o módulo da imagem do vetor de coordenadas x, y então quem que é o módulo de T de x, y T de x, y é dado por essa expressão então o módulo é calculado fazendo abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado dentro da raiz isso raiz quadrada de abscissa que é menos y ao quadrado mais a ordenada que é menos x ao quadrado isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos y ao quadrado da y ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado positivo trocando a ordem aqui y ao quadrado mais x ao quadrado depois x ao quadrado mais y ao quadrado que é exatamente o módulo do vetor b de coordenadas x, y o módulo do vetor b de coordenadas x, y não é raiz quadrada de x ao quadrado mais x ao quadrado então eu já mostrei que o operador é ortogonal primeiro passo foi feito o segundo passo é verificar então a primeira propriedade se o operador é ortogonal então significa que a matriz que o define é uma matriz ortogonal então vamos verificar se a matriz que define esse operador no caso aqui é a matriz canônica se a matriz canônica é uma matriz ortogonal tá bom então quem que é a matriz canônica desse operador a matriz canônica desse operador é 0 menos 1 menos 1 0 não é isso a imagem essa primeira coluna é a imagem do vetor 1, 0 do vetor canônico então x vale 1 e y vale 0 né então se eu fizer a imagem do vetor 1, 0 aqui o que que eu vou obter vou substituir o y por 0 e o x por 1 então 0, 1 menos 1 aqui é a primeira coluna a segunda coluna é a imagem do vetor canônico 0, 1 a imagem do vetor canônico 0, 1 pega a fórmula aqui e substitui o x por 0 e o y por 1 então vai ficar menos 1 e menos 0 ou seja menos 1 e 0 que são as entradas da segunda coluna então tá aí a matriz canônica vamos verificar se essa matriz que define esse operador a matriz canônica desse operador é uma matriz ortogonal tá aqui a gente só tá fazendo um exercício praticando verificando as propriedades tá então eu tenho que verificar se a inversa dessa matriz é igual a transposta dela caso isso aconteça então essa matriz é ortogonal e define evidentemente o operador que a gente já viu que é ortogonal então quem que é a inversa dessa matriz ter primeira coisa é 1 sobre o determinante né multiplicado pela matriz em que eu troco as entradas da diagonal principal e troco o sinal das entradas da diagonal secundária quem que é o determinante dessa matriz 0 vezes 0 dá 0 né determinante dessa matriz que 0 vezes 0 dá 0 menos produto das entradas da diagonal secundária menos 1 vezes menos 1 dá mais 1 então 0 menos 1 dá menos 1 tá então o determinante dessa matriz é menos 1 vou até deixar isso anotado porque isso aqui não age para a propriedade seguinte para a gente tá então o determinante é menos 1 então 1 sobre o determinante fica 1 sobre menos 1 vezes essa matriz que fornece a matriz de coordenada 0 menos 1 menos 1 0 bom então a inversa dessa matriz é essa daqui o que que é a transposta dessa matriz T tá ali a matriz T quem que é a transposta dela a transposta é a matriz em que a espalhinha vira a coluna primeira linha vira a primeira coluna segunda linha vira a segunda coluna observe que a gente obteve a inversa e a transposta são a mesma matriz a inversa e a transposta são a mesma matriz e portanto essa matriz é uma matriz ortogonal evidente ela define um operador ortogonal para a gente bom a propriedade seguinte eu já mostrei calculando os determinantes dessa matriz eu vi que o determinante é menos 1 agora é importante lembrar que quando o determinante é mais 1 então o operador ele determina uma rotação dos vetores da base o torno normal quando o determinante é menos 1 ele determina uma rotação dos vetores da base o torno normal seguido de uma reflexão em torno da origem de um dos vetores e é isso que eu quero chegar ao final por isso que eu anotei que o determinante é menos 1 bom é lógico que esse operador é inversinho se o determinante é menos 1 é diferente de 0 mas o operador tem como eu calcular o operador inverso aqui bom a outra propriedade é para verificar então isso daqui se o escalar v é igual a ter de u escalar v então se eu considerar o vetor u de coordenadas x1, y1 do r2 e o vetor v de coordenadas x2, y2 do r2 quem vai ser u escalar v u escalar v produto escalar então vou pegar as coordenadas do vetor 1 e vou calcular o produto escalar com o vetor v vezes coordenadas x2, y1 do r2 produto escalar é abcissa vezes abcissa x1, x2 mais ordenada vezes ordenada y1, y1 vezes y1, y2 vamos verificar vamos ter um operador ortogonal essa propriedade é básica agora eu vou calcular t de u multiplicado por t de b quem quer t de u escalar t de b bom t de u é a imagem do vetor u o vetor u tem coordenadas x1, y1 produto escalar com t de b v é o vetor de coordenadas x2, y2 então t de x2, y2 legal bom dando continuidade a imagem do vetor x1, y1 é obtida através da expressão em que eu substituo x por x1 e y por y1 então vai ficar menos y1 esse vetor a imagem de x1, y1 é o vetor menos y1 menos x1 produto escalar com o vetor de coordenada de x2, y2 então vai ficar menos y2 menos x2 o resultado aqui vai ser o que? abscissa vezes abscissa deixa eu voltar para cá então menos y1 multiplicado por menos y2 mais coordenada vezes ordenada menos x1 multiplicado por menos x2 bom como resultado então vai ficar aqui menos vezes menos dá mais então y1 e y2 mais x1 x2 ou x1 x2 mais y1 e y1 perceba que o resultado que eu obtive calculando o produto escalar uv é o mesmo resultado obtido calculando o produto escalar 3 minutos t de uv x2 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 mais y1 y2 então isso mostra aqui a terceira propriedade para a gente bom agora a quarta propriedade que é a mais interessante para mim porque ela fornece uma abordagem geométrica bastante interessante que é a obtenção de um novo sistema de coordenadas a partir do sistema de coordenadas usual então a gente pode obter a partir do sistema de coordenadas retangulares x ou y determinado pelos vetores canônicos do r2 um novo sistema de coordenadas retangulares utilizando esse operador ortogonal bom então vamos ver o que isso significa considera então a base canônica a base que tem os vetores e1 e e2 sendo que e1 é o vetor de coordenadas 1,0 e e2 é o vetor de coordenadas 0,1 legal essa base do r2 base canônica é uma base ortonormal então como t é um operador ortogonal t transforma bases ortonormais em bases ortonormais então vamos fazer o seguinte vamos obter uma outra base a partir da base canônica como que eu vou obter essa base essa outra base vai ter dois vetores que eu vou chamar de por 1 e o 2 quem que vai ser o 1 o 1 vai ser a imagem do vetor e1 através desse operador ortogonal e o 2 vai ser a imagem do vetor e2 através desse operador ortogonal então o 1 e o 2 serão vetores que também formarão uma base ortonormal a gente viu no exemplo anterior a mesma explicação que eu aplico aqui quem que é o 1 então a imagem de 1 ou seja é a imagem do vetor de coordenadas 1, 0 é o vetor canônico de coordenadas 1, 0 substituindo x por 1 e o y por 0 dessa forma a gente vai obter aqui menos 0 menos 1 substituindo x por 1 e o y por 0 então fica 0 menos 1 correto então o vetor o 1 vai ser o vetor de coordenadas 0 menos 1 quem que vai ser o vetor o 2 vai ser a imagem do vetor e2 ou seja a imagem do vetor de coordenadas 0 e1 e2 é o vetor de coordenadas 0 e1 para calcular a imagem dele substituir x por 0 e o y por 1 na forma de transformação então o x por 0 e o y por 1 vai ficar menos 1, 0 então o vetor o 2 que é a imagem de a 2 é o vetor menos 1, 0 bom você pode verificar que essa base é ortodormal também lembrando que como t é um operador ortogonal que transforma uma base ortogonal em outra base ortogonal então a base canônica é ortogonal a base que obtém fazendo as imagens dos vetores dessa base ortogonal vai ser uma base que também é ortogonal então o 1 é perpendicular ao 2 isso é fácil de mostrar se você calcular o 1 escalar o 2 o resultado é 0 já que o ângulo entre eles é 90 graus o ângulo é entre vetores de 1 e o 2 é 90 graus veja abcissa vezes abcissa 0 vezes menos 1 dá 0 mais ordenado vezes ordenado menos 1 vezes 0 dá 0 como o produto escalar deu 0 isso significa que o 1 é perpendicular ao 2 e além disso você pode mostrar que o módulo de o 1 é 1 e o módulo de o 2 é 1 também ou seja que além desses dois vetores dessa base de B serem ortogonais eles são unitários e portanto essa base é uma base cortonormal olha só calculando o módulo de 1 o que a gente vai fazer raiz quadrada de abcissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado 0 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado isso aqui é raiz de 1 é 1 então o módulo de 1 é 1 e da mesma forma se você calcular o módulo de o 2 você vai ver que o módulo de o 2 também precisava ter calculado isso aqui para saber que a base é ortonormal não porque a propriedade me diz isso que se eu tenho uma base ortonormal a imagem dos vetores dessa base ortonormal me gera uma outra base ortonormal o operador ortogonal transforma a base ortonormal em base ortonormal bom a base canônica como a gente sabe determina o sistema de coordenadas x ou y e eu vou tentar ver qual é o sistema de coordenadas que eu consigo determinar a partir dessa outra base ortonormal e o sistema que eu vou chamar de x linha y tá bom então vamos lá vamos entender isso daqui diferente do exemplo anterior a gente tem que o determinante da matriz desse operador é menos 1 no exemplo anterior era mais 1 quando é mais 1 tá os vetores que a gente obtém através das imagens desses vetores canônicos né correspondem a uma rotação então o 1 é uma rotação de E1 e o 2 é uma rotação de E2 quando o determinante é mais 1 agora a gente vai ver o caso quando o determinante é menos 1 tá bom então vou desenhar aqui E1 e E2 E1 é esse vetor aqui E2 é esse vetor aqui pra cima bom quem que é o vetor por 1 é o vetor de coordenadas 0 menos 1 x vale 0 y vale menos 1 então esse vetor aqui é o vetor por 1 quem que é o vetor por 2 x vale menos 1 e y vale 0 x vale menos 1 e y vale 0 esse é o vetor por 2 tá esses vetores o 1 e o 2 vão determinar o novo sistema de coordenadas então pra que fique bem claro aqui ó vou desenhar o vetor o 1 e aqui o vetor o 2 o vetor o 2 vai determinar o eixo que eu vou chamar de y e o vetor o 1 vai determinar o eixo que eu vou chamar de x perceba que o eixo x tem a mesma direção em sentido de o 1 ou seja ele tá no trabalho e o eixo y tem a mesma direção em sentido de o 2 o mais interessante perceber nisso daqui é que quando o determinante era mais 1 a gente tinha apenas uma rotação de e1 e uma rotação de e2 no mesmo ângulo mas como aqui o determinante desse operador é menos 1 a gente tem além da rotação uma reflexão em torno da origem de um dos vetores tá então imagina que o 1 só foi o vetor que a gente obteve como imagem de e1 né o 1 foi imagem de e1 através de um operador t foi assim que a gente obteve o 1 então o e1 sofreu uma rotação desse ângulo aqui né de 270 graus bom se o e2 tivesse sofrido uma rotação de 270 graus né ele teria rotado três quadros aqui então ele teria um dois três ele teria parado exatamente onde está o e1 mas não ele não parou onde está o e1 ele parou fazendo uma reflexão em relação à origem então você percebe que o 2 ele é uma reflexão em relação à origem de onde era acreditar se ele não tivesse sofrido essa reflexão deu pra entender então de novo o vetor e1 né o que que esse operador ortogonal fez ele transformou uma base autonormal em outra base autonormal essa base autonormal determinou o sistema de coordenadas retangulares x e o x a base canônica determina o sistema de coordenadas retangulares x e o x a base b composta pelos vetores o 1 e o 2 determina a base determina o sistema de coordenadas retangulares formadas a base de coordenadas retangulares que chamamos x' como o determinante foi menos 1 aqui então essa base que a gente obteve esses dois vetores que a gente obteve não foram obtidos apenas fazendo a rotação de e1 e e2 se o determinante fosse mais 1 então o 1 seria a rotação de e1 e o 2 seria a rotação de e2 como o determinante é menos 1 então além da rotação de o e1 é a rotação de 1 mais o 2 o 1 é a rotação de e1 mais o 2 além da rotação de e1 ele além de sofrer a rotação sofre uma reflexão em relação à origem então esse vetor do 2 é o que? pegou o e2 fez a rotação no mesmo ângulo que o e1 sofreu e1 sofreu uma rotação de 270 graus para parar aqui no vetor 1 e2 sofreu uma reflexão de 270 graus e em seguida sofreu o que? uma reflexão em relação ao origem então falo para o lado cá isso tudo está aqui e aí determina esse sistema de coordenadas retratuais x'o'y' e esse aqui é o x'o'x está acostumado a pousar com os vetores e1 e e2 bom essa aula ficou um pouco extenso bastante extenso na verdade mas ela explica quatro das principais propriedades e mostra qual é a diferença quando o determinante do operador é mais 1 e menos 1 quando é mais 1 os vetores da base autonormal que eu obtei a partir dessa outra base autonormal sofreram apenas uma rotação quando é menos 1 os dois vetores sofreram a rotação e além disso um deles sofreu uma reflexão em relação ao origem bom então fechamos essa parte aqui na próxima aula eu falo mais um pouquinho sobre outras propriedades dos operadores ortogonais desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula 6 4 5 5 5 6 6 16